Tá bom, o Jago está tão empolgado assim, que tal ir agora lá comemorar com seus amigos, hein? Mas eu não tenho nenhum amigo, cara. Nossa, eu tô chocado. Aí, aí, diz a verdade, tu tá perdidinho, né? Não, não tô. Eu só tô tentando achar o caminho mais curto pra Duloc. Ah, Duloc? Eu conheço Duloc. Olha só, aqui é o Bourbon, né? Daí tu pega Francisco Matarazzo, faz a volta pela Torre... Peraí, eu posso ser o seu GPS de pelúcia. Ah, não, valeu, eu me viro sozinho. Cara, se virar sozinho não é fácil, não. Ainda mais com a cara feia que a gente tem. Porque bonito você não é. Eu também não sou, mas pelo menos eu tenho charme, coisa que Deus não te deu. Cara, você não tá vendo que eu tô fazendo a maior limpa aqui, cara? Que é um house. Porque se isso aí não adiantar, com certeza o seu bafo de onça mata qualquer um, cara. Escuta aqui, ô, Burrinho, olha bem pra mim, olha. O que que eu sou, hein? É feio. Não, eu sou um ogro. Daqueles que as pessoas perseguem com tostas e forcados querendo matar. E isso não te incomoda? Não. Sério? Super sério, cara. Eu, hein? Ah, eu gostei de você, sabia? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? É Shrek. É o quê? Shrek. Ah, então, Schlevers. Sabe o que eu gostei de você, cara? Porque você é o tipo de cara que não se importa com o que os outros pensam de você. Isso é demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.